O que é o Sobrevôo no Pico do Pontão? Esse ponto que nós paramos aí, nós andamos com o carro, depois do patrimônio dos carneiros, uns 2 quilômetros, e paramos nessa altitude aí, nessa encruzilhada, 535 metros de altitude. Como o Pontão tem 1.067 metros de altitude, então deu uma diferença aí de 535 para 1.067, deu uma diferença ali de 532 metros, né? Como o drone, o limite dele é 500 metros de altitude que ele atinge, o que aconteceu? Eu consegui ir quase até o topo, ficou faltando e realmente isso foi bom, porque eu me certifiquei que o meu aplicativo do altímetro estava de acordo com o drone, com a marcação da altura do drone. Eu fui até a altura máxima com o drone, que ele podia ir, 500 metros de altitude, e eu vi que ficou faltando entre 30 e poucos metros para poder chegar ao cume. Aí depois, no 4 ponto de decolagem, eu subi até 600 e poucos metros, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Aí eu consegui passar por cima do Pontão d'Água Liga. Vocês reparem que é esse aí, então eu decolei nessa região aí, é uma região muito bonita, é muito conhecida aqui no nosso município de Murié, pela produção de hortaliças. Então você vê, tem muito disso lá, a gente vê aí, olha que bonito. Então o pessoal ali cuida muito bem, tem umas hortas muito bonitas, de alface, couve, todo tipo de verdura, plantação de milho. Tem muito, é uma região muito assim, explorada ali na agricultura, ali para esse lado ali de hortaliças. Tem alguns aí, são sitiantes, né, que vêm na feira de Murié para vender. E é muito bonito. Então eu só mostrei aqui, dei uma voltinha rápida aqui com o drone, para mostrar isso aí, vamos começar a subir agora em direção ao pontão. Aqui eu estou mais ou menos um quilômetro, um quilômetro, talvez um quilômetro e pouco de distância da pedra do pontão, sabe? Então saí ali, vocês veem o carro, o meu carro estacionado lá embaixo. Sempre eu procuro estacionar em local assim, bem aberto, para não ter problema do pouso com o pouso do drone, com obstáculo. E não ter interferência ali, com o GPS ali, né? Então ali nós começamos a subir e fomos lá para o pontão. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Eu achei linda essa imagem aí. Olha só que espetáculo Nessa época do ano As quaresmeiras estão floridas Então dá uma mistura de cores Assim nas florestas Na mata atlântica aqui Eu nem tinha observado Prestado atenção De baixo Quando a olho nu Nós não observamos isso Que lá no pontão tem tanta mata Assim lá em cima Achei muito bonito É um espetáculo Quaresmeira e Palmeira Jussara Tem muito lá em cima Muito legal Faltava pouco Vocês podem observar Que faltava muito pouco Para eu chegar no cume do pontão E realmente confirma Que a altura do pontão É 1.067 metros Eu estava com o drone A 500 metros Acima do ponto de decolagem E altitude pelo altímetro E altitude pelo altímetro lá 535 metros Então ficou faltando 535 Mais 500 Deu 1.035 Para 1.067 Ficou faltando 32 metros Mais ou menos Entre 30 e 35 metros Para chegar no cume Para chegar no cume lá Porque o drone Estava no limite dele Ele não subia Mais do que isso Mas no próximo vídeo Eu vou mostrar para vocês Como nós fizemos Eu adiantei Segui com o carro Mais um quilômetro Aí eu já aproximei Bem mesmo Do pico do pontão Aí nós conseguimos Passar por cima do pico Muito bonito As imagens vão ficando Cada vez mais bonitas Passar por cima do pico Passar por cima do pico Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.